Olá, nessa aula aqui agora a gente vai falar sobre o pandeiro, tá? Para quem tiver um pandeiro em casa ou quer conhecer um pouquinho mais da sonoridade desse instrumento, como se toca, a gente vai dar uma breve introdução nessa aula aqui, tá bem? O pandeiro funciona da seguinte forma, você vai segurar ele com a mão esquerda, para quem é destro, ou então quem é canhoto, se preferir, segura com a mão direita, tá certo? Você vai segurar ele assim, bem firme, procure não encostar os dedos na pele, na parte de baixo, né? Deixe assim, sem encostar na pele, e o dedão por cima também busca não colocar ele muito na região da pele, sem deixar ele mais de lado, tá bem? Existem basicamente quatro tipos de toque que você pode utilizar no pandeiro, o toque com o polegar da mão, o dedão, bem na borda do pandeiro, que você vai conseguir um som mais grave, mais encorpado do pandeiro Outro tipo de toque vai ser a palma, ou seja, é a mão estendida no centro do pandeiro, tapa, né? Ou palma Então ele funciona como se fosse um ataque mesmo, ele é para ser um toque forte, com um estalo bem grande, né? Agora, o terceiro toque vai ser a ponta do dedo, assim, nessa região aqui do pandeiro E o último tipo de toque, como eu comentei, vai ser a base da mão, eu costumo chamar de calcanhar da mão E agora eu vou mostrar para vocês uma sequência de toques, essas E agora eu vou ensinar para vocês o ritmo do samba, que é o ritmo mais conhecido do pandeiro, tá? A sequência de toques vai ser a seguinte Dedão Ponta do dedo Base da mão Ponta do dedo de novo Se você ficar repetindo essa sequência, vai gerar o ritmo conhecido aí do samba, ó Dedão Ponta Calcanhar Ponta Tá bem? Dedão Ponta Calcanhar Ponta Vamos aproveitar também para aprender mais um ritmo aí É o ritmo da capoeira Também é bem fácil de tocar, tá bem? Agora utilizando o tapa também Então ele vai começar com o tapa Olha, tapa, dedão Tapa, dedão Só que presta atenção no ritmo como isso acontece Então olha só, eu mostrei apenas dois ritmos, né? Se você quer saber mais aí sobre o pandeiro, me procura Que a gente conversa sobre aulas aqui na Musical Beats Temos aulas de percussão, de bateria Entra em contato aí que a gente pode conversar Tá legal? Tchau!